Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu jardim, mostrar para vocês algumas novidades que chegou. Estou sempre por aqui atualizando vocês, quem estiver chegando aí agora, se inscreva no canal para acompanhar as lindezas aqui da floricultura. Não se esqueça de deixar meu joinha, tá bom gente? Bora para o vídeo. Chegou pessoal, ó, mudinhas de rosa do deserto, bem desenvolvidas já, no potinho 6. Olha que lindinhas, ó. Ó, aqui tem bastante galinha, ó, estão bem bonitas, bem compridas, ó, bem bacanas, né, ó, verdinhas, bem bonitas mesmo, ó. Ó, nesse porte aqui, ó. Chegou esses cactos com flores aqui também, gente, ó, olha que lindo. Aí chegou, já estou fazendo vídeo para vocês, porque eu postei e já vendi vários, ó. Só o 3 aqui, mas tem vários aqui que eu já vou ter que separar. Aí antes de eu separar, eu estou fazendo vídeo para mostrar para vocês. Olha que lindo. A flor deles, ó. Olha o tamanho desse, que lindo. Quase passando já do pote, esse pote aqui é o pote 9, tá pessoal? Pegar com cuidado aqui, por causa do espinho. Olha que coisa linda esse, ó. Olha que lindeza. Sai no outro botão aqui, ó. Bem bonito. Bem bonito mesmo, ó. Bem bonito, ó. Esses cactos veio numa super promoção. Está saindo a 15 reais, gente, só. Por isso que eu já vendi, a maioria aqui já estão vendidos. Acabou de chegar e eu já vendi quase todos. Porque é difícil vir nesse pote e nesse valor. Olha o tamanho, coisa linda. Bem bonito mesmo, ó. Chegou o alecrim do grande também, ó. Está bem grande, bem cheio. Esse aqui está no pote 20. Bem grande. Temperinho. Chegou vários temperos aqui, ó. Penicilina, esse aqui, para quem não conhecia. Manjericão ou tabaca. Ó, alecrim do menor. Virar aqui para vocês verem. Melissa, ó. Olha que bacana. Qual que é esse aqui? Esse aqui, até boldo veio, gente, ó. Até boldo veio nesse, ó. Chegou aqui para mim também reposição de lírio da paz. Ó. Bem florido, ó. Bastante flor. E bem cheio, gente. Ó, uma toceira, ó. Olha que lindo. Vou filmar de longe para vocês verem, ó. Bem florido, ó. Bem bonito. Bem cheio. Eu tenho mais alecrim do grande aqui. Essa aqui, gente, para quem não conhece. Para quem não conhece essa daqui, ó. É a palmeira chamedória. Olha que bonita, ó. Fica bonito colocar em cima de uma mesa. Escritório. Ó. Olha que linda, ó. Bem verdinha. Bem bonita. Ó. Chegou aqui para a gente também. Tem uma portulaca aqui também, ó. Bem colorida. Bem bonita, ó. Olha que linda essa cor, gente. Vendo? Bem florida, ó. Bem cheia. Na cuia 21 que chegou. Cacto parafuso. Bem grande. Bem bonito. Tem um mini suculenta também no potinho 6. Olha que linda, ó. Essa daqui já está até vindo no... No craft de Natal. Olha que bonitinho. Ó. Passar devagarzinho aqui para vocês verem, ó. Geralmente vem duas, três mudinhas em cada vasinho, ó. Olha que lindo. Vem bem variadinho, ó. Bem bonita. Aqui também tem mais no craft coloritinho. Olha que bonitinho. Delicadinho, né, gente? Bem bonito também para dar um mimozinho a alguém, né? Para dar de presente. Ó. O amor cresce aqui. Cultive o bem. Tá vendo? Bem bacana. E eu vendo bastante também, pessoal. Para lembrancinha, tá? De casamento, aniversário. Olha que linda. Só devagar nessa aqui também para vocês verem. Ó. Bem bonitas, né? Chegou aqui para mim também, gente, ó. Esse antúrio aqui. Ó. Esse aqui é o antúrio milion. Olha que coisa linda. Ele é abaixo daquele micro, mini ainda, né? Esse aqui é um micro, mini. Ele é bem pequena. Essa folhinha vermelha. Porque para quem não sabe, não é flor, tá, gente? Esse vermelho, essa parte vermelha, é uma folha. Na verdade, é uma folha modificada, tá? A florzinha mesmo do antúrio é só esse pendãozinho aqui, ó. É bem bonito, ó. Bem delicadinho. Lindo para poder dar de presente. Um ótimo presente, ó. É uma doceirinha. Olha que lindo. Bastante florzinha. Bem bacana mesmo. Então, pessoal, por hoje é isso que eu quero mostrar para vocês. Um tour aqui pela floricultura rapidinho. Só para atualizar vocês de algumas novidades. Tá bom? Quem não for inscrito, se inscreve. Estou sempre por aqui mostrando as lindezas da floricultura. Fiquem todos com Deus, pessoal. Até o próximo vídeo.